O Brasil vai mapear a população albina no país e quer ainda fortalecer a assistência médica e ampliar o atendimento a esses pacientes. Os pais do João descobriram que ele era albino logo após o parto, há quatro meses. Nessa hora a gente imagina que, como todo mundo leigo, a gente acredita que uma criança albina é uma criança só branquinha, com cabelo branco e que não tem mais nada. Mas a gente começa a se aprofundar no assunto, começa a estudar mais, começa a entender mais e percebe que é muito mais do que isso. O albinismo é uma condição genética rara que leva à deficiência na produção de melanina. Quem tem a pele com essas características precisa de cuidados especiais para prevenir o câncer de pele. O cuidado em relação a eles tem que ser redobrado. Os pacientes albinos precisam de avaliações periódicas, de consultas com o dermatologista. O Ministério da Saúde quer conhecer a população albina do país para fortalecer a atenção primária dessas pessoas no SUS. Para fazer esse mapeamento, o governo liberou mais de 7 milhões de reais para 504 municípios, conforme a população. Nós precisamos conhecer a população. Muitos deles a gente nem sequer conhece. Então, esse valor é para cadastrar todos os albinos do Brasil e aí com isso nós faremos políticas específicas para essa população. Então, o serviço de saúde, a partir de agora desse cadastramento, eles vão estar muito mais preparados para atender a população albina. Uma das frentes de atuação é combater a discriminação contra essa população. Se você souber que alguém com albinismo está sofrendo violência, discriminação, preconceito, fale conosco por meio do Disque 100 ou procure os canais do Ministério da Saúde. Nós vamos proteger essas pessoas como nunca antes foram protegidas no Brasil.